O que é isso? O que não era de extinção, extermínio, de raça, apagamento da sua história. Como instrumento de trabalho, o escravizado tem um preço. Como propriedade, tem um valor. Seu trabalho responde a uma necessidade e é utilizado. O escravo é mantido vivo, mas em estado de injúria, em um mundo espectral de horrores, crueldade e profanidade intensos. O curso violento da vida do escravizado se manifesta pela disposição de seu capataz, em que se encontra de forma cruel e descontrolada. Ou no espetáculo de sofrimentos imposto ao corpo do escravizado. Violência que se torna um componente de etiqueta. Como dar chicotadas ou tirar a vida do escravizado. Um capricho, ou mato de pura destruição, visando incutir o terror. A vida do escravizado, em muitos aspectos, é a forma de morte em vida. A humanidade da pessoa, é dissolvida, até o ponto em que se torna possível dizer que a vida do escravizado é propriedade do seu senhor. Dado que a vida do escravizado é como uma coisa, construída por outra coisa. Sua existência, figura perfeita, da sombra personificada. A pessoa, minha gente, instantânea o fragmento da viagem. Dissolvendo ruído constante Por motores de máquinas e alto-falantes Degustando os lábios da paisagem Integrando a fantasia à realidade Aprecie o tempo infinito de um instante Trazendo pra perto o que eu te gera Distante 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 Veja você, estruturado, um indivíduo na cidade Em prantos, é catequizado a encarar o sofrimento com a Contoralidade Contoralidade Enturralado, elabora Estratégias De resistência Enturralado, elabora Estratégias De sobrevivência Não é tão simples Não é tão simples Não é tão simples como você esperava É complexo É mais complexo Do que você imaginava Eu sei Tenho muita dificuldade Tenho muita dificuldade em fazer você entender A ausência dessa Dessa Simplicidade Vejo um semblante espantado Quando confrontado Com tão Complexidade 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 Mesmo com dificuldades me aproprio dos recursos disponíveis E utilizo Não importa tanto O que eu tenho Não importa mesmo É o que eu consigo fazer Com o que eu tenho Joelho Enrolado No chão Respirando Sofrimento Inspirando Amor Amor Que carrega Consigo A dor Amor Minha depressão Respiro Profundamente Sendo capaz De sentir o meu corpo Quebro Grilhões Chuto Desânimo E a frustração Diante do cenário, diabos, tris, orquestram A minha morte, planejam e executam O sofrimento e a morte dos meus irmãos e irmãs No passado e no presente Daí, utopicamente Trabalho no presente Pra que através da palavra da literatura espiritual De um gênero não precisamente definido complexo Como o próprio autor que movido por amor Amor não só no singular, especialmente amor no plural No coletivo, o autor utiliza as ferramentas disponíveis E sopros de profecia pra combater injustiça Quebra-grilhões alheios Quebra-grilhões alheios A complexidade faz parte do processo Desconheço algo tão simples Que seja ausente de complexidade Desconheço algo tão simples Que seja ausente de complexidade Pseudo 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 Pseudo